Pessoal, a gente tá fazendo esse vídeo hoje pra ajudar aquelas pessoas que não têm a mínima ideia como se faziam um canal no YouTube. É isso aí. Do mesmo jeito que em janeiro, a gente não sabia nada de como fazer esses vídeos. E foram os vídeos tutoriais que ajudaram a gente, não foi? Não quer dizer que agora a gente sabe tudo. E eu vou continuar melhorando aqui, e o papai vai continuar melhorando na edição. É isso aí. Então... Solta a vinheta maluca aí, filhote! É assim que você faz? Papai, babão, ave maria. Fala, galera! Hoje eu tô aqui no meu canal pra gravar um vídeo ensinando a fazer vídeos pro YouTube. Muitas pessoas pediram. A primeira coisa é a mais importante. Sempre ter muitas ideias. Senão, você só vai ter um ou dois vídeos no seu canal. E não vai dar pra ter um canal assim, né? A segunda coisa é ter uma câmera. Pode ser um celular, pode ser uma câmera muito boa. Uma câmera mais ou menos. Se a ideia for boa, o povo assiste com qualquer qualidade. A terceira coisa é ter edição. Sem edição, vai ser muito difícil fazer um vídeo legal só de uma vez. Aqui em casa, o papai edita usando esse programa aqui, ó. Eu, às vezes, fico com ele aprendendo e dando a minha opinião. Olha um exemplo do que é uma edição. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Agora olha como é que fica editado. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Viu como é que a edição ajuda? A quarta coisa é ter um roteiro. Ou seja, uma ideia do que você vai falar. Senão você fica igual um doido falando um monte de besteira e aí não dá pra editar nada. Sem contar que se você fizer um roteiro e filmar na ordem certa, fica muito mais fácil de editar depois. A quinta coisa é ajeitar o som depois que grava. Ou então já gravar o som com uma boa qualidade. O papai, por exemplo, ajusta o som por esse programa aqui. Olha a diferença pelo som original e o som melhorado. Esse é o som original. E agora olha o som melhorado. Muito bom, né? E a última dica é iluminação. Tem dois tipos. A iluminação natural da luz do dia, que é só você gravar perto de uma janela. De lado pra essa janela, de preferência. Ou então a iluminação artificial, com refletores que você pode fazer em casa. Aqui no card você vai pro vídeo do Luiz Médio, que ensina você a fazer uma luminária boa pro seu vídeo. E gastando menos de 50 reais. Aqui em casa a gente usa essas daqui que o papai fez. As imagens que vocês estão vendo é com a iluminação ligada. Agora olha com a iluminação desligada. Viu a diferença? E essas foram as 6 dicas pra vocês fazerem os seus vídeos aí na casa de vocês com boa qualidade. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra cada dia que eu postar um vídeo novo você receber de primeira. Tchau gente, agora eu vou ter que guardar esse material aqui todo. Tchau! Ih, não dá que o microfone tá preso aqui em mim. Ô produção, alguém me salta aqui, eu quero fugir do vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto